Fala aí carinha do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cássio Campos do canal Real, Cádio de Gantão Motivo E estou hoje aqui com mais uma super dica pra vocês E aí, já inscrito no nosso canal? Ainda não? Então se inscreva no canal aí, aperta as notificações Assim você não vai ficar de fora Das nossas dicas, assim como essa que eu vou passar pra vocês Que hoje soube aquele carro ali atrás Que é um Cross Fox O que acontece com o carro, Carlos? Que esse carro é tão importante Essa informação, essa dica Se liga que eu vou mostrar pra vocês agora Qual que é o B.O. do danado Então carinha, qual que é o B.O. desse carro aqui? Bom, cliente andando com o carro Segundo eles Fizeram uma manutenção de freio em um outro lugar E depois dessa manutenção O carro baixou Ficou, você estava andando De repente o pedal de embreagem Baixava e não voltava O que será que pode estar acontecendo? Galera, muitas possibilidades Três coisas principais podem acontecer Pra fazer um pedal baixar Nesse caso aí Já tem vídeo no canal aí Onde um O G6 Se eu não estiver enganado Você pisava e o pedal não voltava mais Essa foi uma outra situação Diferente dessa aqui Essa aqui Ela é um pouquinho diferente Da informação que eu passei pra vocês no outro vídeo Eu vou deixar aqui em cima Depois O vídeo que eu postei lá Beleza? Mas esse aqui Ele baixava E depois voltava ao normal Subia Lembrando que Nesse caso aqui Se o pedal descer E ele voltar Ele vai voltar normalmente Ele não vai ter a função De ficar parado lá E qual que é a outra possibilidade? Os dois cilindros O cilindro mestre de embreagem Que vai no pedal de embreagem E o cilindro escravo Que vai em cima Do câmbio ali Beleza? Que é pra fazer a função De acionamento E de pressão do pedal Beleza? Mas o que aconteceu aqui galera? Vou mostrar pra vocês aqui Aqui Tá o câmbio Né? No local aqui Vou ver se eu consigo melhorar a iluminação Pra vocês entenderem O que que eu tô falando Né? Deixa eu posicionar aqui Essa lanterna Sozinha é muito complicado Mas eu vou Colocar aqui pra vocês galera Ó Meu dedo tá aqui ó E aqui tá sujo de óleo Não sei se vai dar pra vocês verem Tá muito sujo de óleo aí Né? Se eu colocar o dedo aqui ó Por dentro aqui Vai sair Muito óleo daí ó Tá vendo aqui? Tá escorrendo óleo aqui Né? E aí O que que você tira De ensinamento Desse defeito galera? Esse carro aqui Ele não usa atuador interno Mas ele tá vazando lá por cima E o que que pode acontecer Galera Eu posso afirmar pra vocês O que que aconteceu O cilindro escravo Que vai em cima do câmbio Ele estourou Né? Ele tá aguentando mais O reparo dele Estourou E aí continua vazando Eu vou tirar aqui E vou voltar pra mostrar pra vocês Ver se o diagnóstico vai ser Preciso aí Beleza? Lembrando galera Pedal baixando Tem outras possibilidades Cada defeito é um Eu postei um vídeo Tô postando uma outra situação E quando eu pegar o cilindro De pedal Lá com problema Eu vou mostrar pra vocês O que que ocasiona Tudo isso aí Beleza? Eu vou tirar aqui E já volto pra vocês Então galera Eu vou mostrar pra vocês Aqui agora Ó o defeito do carro Né? E aonde que vai essa peça Né? Pra você ficar ligado aí E você pegar o defeito Isso aí Né? Lembrando que tava descendo O óleo lá por baixo Lá Né? Você botava o dedo Lá dentro Do câmbio Você viu o óleo descendo Né? Toda vez que você bombava o freio Pra você diagnosticar Não é tão difícil Já que não tem atuador interno Né? Lá do câmbio Pra acionar a embreagem Se você levantar o carro Colocou ele Pressionou o pedal Desceu o óleo Certamente você terá um defeito Nessa peça aqui Que é o cilindro auxiliar Ou o cilindro escravo Tá vendo aqui? Ele vazou aqui na ponta E onde ele vai localizado, Carlos? Ele vai localizado aqui, galera Ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Né? Isso vai dar pra vocês verem aí Ele vai localizado Exatamente aqui Nesse orifício Onde vocês estão vendo Aqui embaixo Aqui, ó Você vai ver meu dedo aí Né? Ali que vai É posicionar com dois parafusos Né? E o que faz O acionamento dele É o que vai no pedal lá Beleza, galera? Então Fica aí a dica pra vocês Né? Vocês que tá Só freno com O freio baixando O pedal de freio De embreagem Baixando aí Né? Que não tem É... Retorno no seu pedal Né? Então Tá diagnosticado Cilindro auxiliar Com defeito Ele vazou Quando você Quando você Pisava na embreagem O óleo vazava Todo aqui Nesse orifício Aqui, galera Na frente aqui, ó Que esse aqui Empurra o garfo Pra acionar a embreagem Beleza? Embreagem É isso É muito bom Fica macio Mas tem laços de efeito Provavelmente uma peça ainda original Uma hora ia dar um probleminha aí Beleza? Valeu, galerinha Tamo junto Até a próxima Com mais dicas Excepcionais Pra você aí Valeu Tamo junto